Quem tem plano de saúde poderá ser impedido de ser atendido em hospitais públicos em todo o estado de São Paulo. O projeto, como eu disse, deverá ser votado antes do Natal. Me conta a história em que pé está essa situação. A Assembleia Paulista quer promover o que se chama de esforço concentrado na semana anterior ao Natal para aprovar um polêmico projeto que permite a hospitais públicos cobrar pelo atendimento de pacientes de planos privados. A célere tramitação da proposta é acompanhada hoje por representantes da equipe de Geraldo Alckmin que enxergam na medida uma solução emergencial para os gargalos no custeio da saúde no ano de 2011. O projeto permitiria aí hospitais públicos gerir as organizações sociais, cobrando pelo atendimento de pacientes de planos privados. Uma proposta de teor similar foi aprovada na Assembleia em 2009, só que ela acabou sendo vetada pelo Serra, então pré-candidato à presidência, que preferiu evitar um embate do Ministério Público que alegava a chamada inconstitucionalidade do texto. Entre os que se opõem ao projeto, há o receio de que as pessoas com planos ganhem prioridade no atendimento nas unidades do SUS. Pelo texto, unidade gerida pelas OSS em São Paulo poderão atender até 25% pelos planos. O governo do estado, por sua vez, quer que as operadoras reembolsem hospitais por atendimentos feitos aos clientes delas. Especialistas em saúde pública defendem que, se aprovado, o projeto vai instituir um chamado apartheid hospitalar na saúde pública paulista. Que estranho, não? Eu, sinceramente, não estou entendendo muito bem quando isso ocorre. Porque eu tenho um plano de saúde, jamais eu recorri, tá certo, ao SUS para qualquer tipo de atendimento. Tá certo ou não? Então, o plano de saúde, na verdade, tem plano de saúde que lhe dá todo o atendimento. Cobertura no país todo e outros não. Por exemplo, quem tem um plano de saúde que só cobre na sua cidade ou na sua região, se estiver fora, como é que ele faz? Ele vai ter que recorrer ao SUS. Exatamente, aí a conta é enviada, exatamente essa questão, não é impedir exatamente o acesso daquele que tem o plano de saúde à rede pública. Mas, enfim, se ele for atendido, você faz com que o plano de saúde da qual ele é atendido pague essa conta ao SUS.